...leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 3.217, 2021, em turno único, deputado Mauro Ultramonte. Projeto de Lei nº 3.373, no segundo turno, e 3.219, 2021, no primeiro turno, deputado Zé Guilherme. Segunda parte do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.219, 2021, primeiro turno. Reconhece o futebol como relevante interesse cultural, esportivo e social e patrimônio imaterial do Estado. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a proposição epígrafe visa reconhecer o futebol como de relevante interesse cultural, esportivo e social e patrimônio imaterial do Estado. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Lazer, de Esporte, Lazer e Juventude e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.19 do Regimento Interno. A proposição em análise visa reconhecer o futebol como de relevante interesse cultural, esportivo e social e patrimônio imaterial do Estado. Em relação ao mérito da matéria, entendemos que as manifestações esportivas criadas no país merecem reconhecimento e proteção. Como bem pontuou a autora da matéria, em sua justificação, o futebol foi criado de maneira espontânea nas praias cariocas na década de 1960 e ganhou popularidade e notariedade, sobretudo na década de 1990, quando diversos atletas profissionais, sobretudo de futebol, não apenas praticavam esporte, mas também o incentivavam. Além de ser uma modalidade esportiva tipicamente brasileira, o futebol é inclusivo e não demanda investimentos altos para ser praticado. Assim, ações que visem a popularizá-lo e a incentivar a sua prática encontram-se eco no inciso 4º do artigo 217 da Constituição Federal, que prevê o incentivo a manifestações esportivas de caráter nacional. Diante do exposto, somos, pela aprovação do Projeto de Lei 3.219-2021, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido. Substitutivo nº 2. Reconhece a relevância do futebol como prática esportiva e de lazer no Estado e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica reconhecida a relevância do futebol como prática esportiva e de lazer no Estado. Artigo 2. A administração pública poderá instituir ações para incentivar a prática da manifestação esportiva de que trata esta lei. Artigo 3º. Fica acrescentado o artigo 3º à Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, o seguinte parágrafo único, artigo 3º, parágrafo único. O Poder Legislativo poderá reconhecer a relevância de manifestações ou modalidades esportivas de criação nacional como práticas esportivas e de lazer, de modo a valorizar, proteger e incentivar essas manifestações no termo do inciso 4 do caput do artigo 217 da Constituição da República e do artigo 218 da Constituição do Estado. Artigo 4. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Sala de Comissões, 11 de junho. Relator, deputado Zé Guilherme. Em discussão, o parecer. Deputado. Pois não, deputada Ana Paula. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados. Todo o público que nos acompanha através dos diversos canais da TV Assembleia. Presidente, eu estou em trânsito aqui, mas estou pedindo a palavra, estou acompanhando a sessão e queria aqui fazer a minha manifestação em relação ao relatório lido pelo projeto que eu apresentei. um projeto que traz o reconhecimento e também a proteção ao futebol, que é um... ...e que nós precisamos, além de proteger, além de considerar a sua indústria, num contexto onde nós trabalhamos a indústria, a sessão das famílias, dos jovens, que podem surgir. ... ... ... ... ... ... ... Eu quero agradecer, presidente, pelo seu relatório, que indica não só o reconhecimento, como também as ações de incentivo e fomento desse esporte, que inclusive é modalidade olímpica. Então, faço aqui o meu agradecimento pelo relatório apresentado e já faço a minha declaração de voto sim e recomendo aos meus colegas deputados que vão votar nessa sessão também o voto sim, a favor do esporte, a favor da vida, porque a prática esportiva, ela também significa vida em abundância e em harmonia. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que discordam, favor se manifestar. A aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Projeto de lei 4.177, 2017, turno único. Declaro de utilidade pública o Dorense Futebol Clube, com sede no município de Dores do Indaiá. Eu vou ler os projetos em conjunto. Projeto de lei 1.320, 2019, turno único. Declaro de utilidade pública o Motoclube Motocolatras, com sede no município de Araguari. Autor, deputado Raul Belém. Parecer pela aprovação. Relator, deputado Coronel Henrique. Projeto de lei 3.217, 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Federação Mineira de Jiu-Jitsu, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Coronel Henrique. Parecer pela aprovação. Relator, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, os projetos. Encerra-se a discussão. Em votação, os projetos de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim, presidente. Obrigado, deputada. Como vota o deputado Mário Henrique Caixa. Como vota o deputado Mário Henrique Caixa. Deputado Zé Guilherme, vota sim. Eu vou suspender a sessão por uns minutos para a gente resolver um problema técnico. Suspensa a reunião. Mais. Obrigada. 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 Obrigado.